Eu suplico adeus infinito Nesta prece que viva roga Estou longe do meu pé de serra Sentindo saudade sem poder voltar Quis-te nem me apagar pelo mundo Por não ter outro meio pra viver Minha terra tornou-se caipora Jogou-me pra fora pra me ver sofrer Viajei avistando a morada Fui levando a separação Dividindo as minhas passadas E duas espadas no meu coração Com três anos resolvi voltar À procura de mamãe querida Ao chegar encontrei a morada Deteriorada e ela falecida Nenhum trapo sequer encontrei E uma veste pra me consolar Por lembrança tinha a sepultura Cheio de amargura fui visitar E sozinho lá passei a noite Sem terei companhia de alguém Só luçando e derramando prantos Quem me visse chorava também E saindo lá do cemitério Fui parar na antiga morada Vi que a casa me denunciava A lembrança de mamãe amada Só luçando e choroso dizia Minha mãe, minha mãe, onde estás? Foste, tu te enxugaste meu pranto E hoje neste canto enxugas jamais Encostei-me em uma parauna Assombreada Que tinha o terreiro Só luçando baixinho dizia Parauna do meu desespero Foste, tu por mamãe tão zelada E hoje dela não temos roteiro Lentamente o vento soprava A ramagem confrindo açoite Nisto veio uma brisa massinha Me ajudando fazer o pernoite E a parauna embalava os gaios Me banhando com lágrimas da noite Um chachéu que saudoso cantava Despertou-me a lembrança de outrora Isso veio Isso veio o claro do dia Empurrando a noite pra fora Olhei triste para parauna Despedi-me dela e fui embora Eu termino com lágrimas dos olhos E saudades do meu coração E ao povo da minha terra Eu dedico essa triste canção E ao povo da minha terra Eu dedico essa triste canção Nesse poema se nota Que a força da prepotência Os sintomas do rancor E os gumes da violência Se tornam desonerados Na hora que são tomados De encontro à inocência Um garotinho brincava Na frente da moradia Enquanto seu pai voltava Dos haveres que fazia Encostava com carinho Um automóvel zerinho Que comprou naquele dia Porém como a inocência Duma criança não sai Essa criança caiu No que qualquer outra cai Frágil de raciocínio Com pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou riscando Sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo Gritou brigou Deu esparro E com gesto de vingança Pegou a mão da criança E bateu com força no carro Feriu a mão da criança Numa pancada brutal E daquele ferimento Deu teta no grande mal Foi o menino coitado Pelo mesmo pai Levado às pressas pra hospital Chegaram no hospital Não existia outro jeito Amputaram do garoto Seu bracinho direito O pai sem pedir desculpa Sentia o peso da culpa Fervendo dentro do peito Voltaram do hospital Voltaram do hospital Lamentando a cada passo A mãe sentindo tristeza O filho faltando um braço E o pai na sombra da calma Queimava o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo De tudo quanto fazia Não olhava mais pra o carro Não comia e nem bebia Debruçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter sossego nem paz Veio seu filho enxugar Seus prantos sentimentais E disse assim Papaizinho Quando eu crescer Meu brazinho Seu carro eu não risco mais Quando ele ouviu essa frase Não pôde mais suportar Preparou um suicídio E disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta Do tanto que Deus cobrar Do tanto que Deus cobrar Do tanto que Deus cobrar Eu estava dormindo E sonhei que embarcava Pra o alto Amazonas Pra lá viajava No barco que eu ia Na água teimosa Chegava uma rosa Que eu tanto amava Um dia eu estava lá Em Fortaleza Na maior tristeza Me pus a pensar Vendo meus amigos Pra o norte embarcando E eu sozinho Ficando sem poder voltar Três dias depois Chegava um navio Que vinha de um rio Do alto Pará Disse adeus a rosa Que eu tanto amava E ela só usava Sem poder falar Mulher é o ente De maior estudo Que nela tem tudo Que se desejar Tem boca pequena Olhar atraente Que mata uma gente Do primeiro olhar Eu nunca pensei De ser tão criança Perder a esperança E sofrer tão assim Não chore meu bem Não chore por mim Que no fim do ano Tornarei a fim Não chore meu bem Não chore por mim Que no fim do ano Tornarei a fim Tornarei a fim Tornarei a fim Eu estava andando na rua, parei em frente à matriz Onde uma mulher falava do seu destino infeliz Me explicou seu problema e disse faça um poema da vida da Mery Tris Minha mãe me abandonou com cinco anos de idade Outra mulher me criou fazendo uma caridade Me deu escola e comida e eu virei mulher da vida Sem haver necessidade A minha mãe adotiva nunca quis me tratar mal Com qualquer filha legítima meu tratamento era igual Mas eu desobediente deixei a pobre doente Entrei na vida banal Achei que era o momento de ninguém me dirigir Me aborreci com conselhos mamãe eu não quis ouvir Fui procurar aventura entrei numa estrada escura Fui obrigada a seguir Deixei minha genitora nunca mais a procurei Se ela está viva ou morta não perguntem que eu não sei Hoje o remorso me mata mamãe perdoe essa ingrata Por tudo que eu pratiquei Parti pras casas noturnas fui ser mulher de prazer Me viciei em três coisas jogar, fumar e beber Mulher do sexo vendido, todo tipo de bandido Eu tinha que receber Enquanto nova e bonita vivia de ilusão Depois de velha esquecida no mundo da rejeição Vendi o corpo e a alma Hoje o diabo bate palma Vendo a minha perdição Não casei, não tive filhos Fui mulher sem confiança Troquei a honra no vício Quando ainda era criança Depois que a vida acabou-se O destino encarregou-se De fazer essa cobrança Hoje estou velha e doente Vivendo de caridade Esquecida pelos homens Fora da sociedade Sem amor, sem companhias E vim terminar meus dias Nas marqueses da cidade Sem amor, sem companhias E vim terminar meus dias Nas marqueses da cidade Sem amor, sem companhias E vim terminar meus dias Nas marqueses da cidade Sem amor, sem companhias Sem amor, sem companhias E vim terminar meus dias E vim terminar meus dias Nas marqueses da cidade Nos versos que canto Vocês irão ver Todo meu sofrer Com tão grande dor Não há neste mundo Quem sinta alegria Sem saber o dia Que vem ser amor Com esta saudade Que estou agora Meu coração chora Meus olhos também Recordo as carícias Recordo as carícias Jurais amorosas E os dias de rosas Que hoje não vem Canto tantas noites Ao som deste pinho Ao som deste pinho Tristonho sozinho Sem me consolar Nos bancos das praças Canto as minhas dores Que até as flores Começam mochar Eu me lembro ainda Nas noites passadas Que lá nas calçadas Você me dizia Que uma distância Jamais suportava Que eu confirmava Que também sofria Mas todo meu pranto Jamais se resume Se do seu perfume Alguém já sentiu Vou viver cantando Chorando e bebendo E ao mundo dizendo Que você mentiu Mas isto, meu bem Jamais acontece Você não merece Que eu pense assim Só peço, querida Nesta serenata Que não seja ingrata Volte para mim Só peço, querida Nesta serenata Que não seja ingrata Volte para mim Nesta serenata Tentão e Dona Nesta serenata A CIDADE NO BRASIL 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 Há dois mil anos Numa manjedoura Nasceu em Belém Veio ensinar A os seres humanos Amar-os aos outros Fazer só o bem Cresceu sem orgulho Viveu sem maldade Não teve fortuna Riqueza não quis Clamou por justiça Fregou a verdade Pedindo que o mundo Seguisse feliz Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor Foi advogado Das causas perdidas Ressuscitou mortos Multiplicou pão Deu visão aos cegos E salvou muitas vidas E fez da montanha Seu santo sermão Acalmou os mares Abrandou os ventos Grande multidão Ouviu sua voz Ouviu sua voz Parabras, mensagens E ensinamentos Milhares de exemplos Deixou para nós Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor A chama do amor E a humanidade E a humanidade Amor O novo milênio chegou sorridente O mundo caminha em busca da paz Os homens precisam Se amar mutuamente Errar muito menos Viver muito mais As nossas crianças Precisam da vida Sem armas Sem drogas Sem ódio E rancor Cada criatura Reflita e decida Se morre na guerra Ou vive do amor Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor Estrela que passa Me faça um favor Acenda em meu peito A chama do amor A chama do amor A chama do amor Seu moço Você da cidade Das salas de educação Conhece ciência à vontade Discute o que é invenção Seu moço Você tem cadência Conhece a ciência Mas se o sertão não Seu moço Você tem cadência Conhece a ciência Mas se o sertão não Você que já leu Você que já leu É escritores E principalmente Os ateus Nos livros Desses tais senhores Não vi o Deus Dos teus pais Nem dos meus Seu moço Seu moço Venha ver comigo Que agora lhe digo Onde mora Deus Seu moço Venha ver comigo Que agora lhe digo Onde mora Deus Venha aos campos Tirar a certeza E as dúvidas Do seu coração Conversar com a mãe natureza E de Deus Veio o seu pavilhão Para quando voltar Pra cidade Dizer é verdade Vídeus no sertão Para quando voltar Pra cidade Dizer é verdade Vídeus no sertão Venha ver o que é João de Barro Um vivente De pena E de asa Mais perfeito Que a máquina Do carro Mais antigo Que as asas Da NASA Foi ele Quem voou Primeiro Sublime Engenheiro Construtor De casa Foi ele Quem voou Primeiro Sublime Engenheiro Construtor De casa Venha ver o que é Araponga Passarinho De um canto Perfeito Martelando Pela Mata longa Foi Deus Que lhe fez Desse jeito Quando inventaram Martelo Este pássaro Belo Jaldinha No peito Quando inventaram Martelo Este pássaro Belo Jaldinha No peito Venha ver Venha ver como são os capinas Em panos pelo cafundó São alunos das verdes colinas Fazem física pulando cipó Parecem meninos de escola Com fardas de gola Do jeitinho só Parecem meninos de escola Com fardas de gola Do jeitinho só Venha ver como Deus fez a fonte Onde a água Já nasce filtrada Da enorme torneira do monte Cheirosa, gostosa e coada Correndo num eterno açoite De dia e de noite Sem nos cobra nada Correndo num eterno açoite De dia e de noite Sem nos cobra nada Tire agora o lençol da incerteza Reabafa o seu coração E aprenda com a natureza É de Deus esta grande invenção Vá seu moço pra sua cidade Dizendo é verdade Vim Deus no sertão Vá seu moço pra sua cidade Dizendo é verdade Vim Deus no sertão Vá seu moço pra sua cidade Dizendo é verdade Vim Deus no sertão Vá seu moço pra sua cidade Dizendo é verdade Vim Deus no sertão Vá seu moço pra sua cidade Dizendo é verdade Vim Deus no sertão 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 Quando choro em silêncio sozinho Toda terra Pra mim escurece Quando lembro Dos teus lindos olhos Uma estrela A brilhar me aparece E uma voz A gritar me Dizendo Se declare que ela merece Quando penso em ir a uma festa Que me banho, me troco e avanço E andando na estrada e dizendo Se meu bem não estiver lá, não danço Que sem ver o farol dos teus olhos Outro raio de luz não alcanço Se retrato de gente falasse E o teu conversasse comigo Eu a ele diria umas coisas Que a ninguém conversando digo Porque para saber meus segredos Neste mundo não há um amigo Guarde os versos que ouviu na lembrança E atenda essa voz que te chama Diga logo se quer ou não quer Esse pobre feliz que reclama Que é melhor do que eu está sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu está sendo Enganado por quem não me ama Que é melhor do que eu está sendo Quem te deu tanto amor como eu Jamais pode crer Jamais pode crer em promessa Sem poder fazer mais meu desejo Estou sentindo uma imensa saudade Sem poder fazer mais meu desejo Quantos beijos nos lábios Quantos beijos nos lábios trocamos Quantas juras de amor tu fizeste Quando passo por onde passamos Lembro tudo que tu me disseste Os teus olhos vermelhos de lágrimas Já tentei esquecer não consigo A saudade que tu me deixaste Vai ficar muito tempo comigo A saudade que tu me deixaste Vai ficar muito tempo comigo Quando olho pra o teu retratinho Minhas lágrimas começam Minhas lágrimas começam a cair Se é defeito chorar por carinho Eu não tenho outro jeito de agir Quem disser que não chora é mentira Ou então nunca amor desse mundo Pois quem tem um amor sempre chora Nem que seja na vida um segundo Pois quem tem um amor sempre chora Nem que seja na vida um segundo Nunca mais vou sentir teu calor Os meus olhos também tão chorando Na distância cruel nosso amor Aos poucos vai se acabar Mas se a culpa é dos teus genitores Que mudaram teu jeito de ser Separaram nós dois e por isso Vivo longe de ti sem querer Separaram nós dois e por isso Vivo longe de ti sem querer Separaram nós dois e por isso Vivo longe de ti sem querer Separaram nós dois e por isso Vivo longe de ti sem querer Vivo longe de ti sem querer O meu amor me pediu sorrindo Em um dia lindo e que nunca esqueci Caiu o inverno, só lá de amor E o calor que deu eu senti E abraçando o seu corpo lindo Em um longo beijo eu lhe respondi Como uma prova de grande paixão A sua canção agora escrevi Nossos caminhos seguem o mesmo rumo Não me acostumo sem o seu olhar Nosso passado vive em mim presente Um amor ardente quero me ofertar Sermos unidos como os passarinhos A nossa floresta será nosso lar O nosso ninho feito de amor E o seu calor vem me confortar O meu amor é sem preconceito Eu tenho no peito razão de cantar Se sou feliz agradeço a Deus E nos braços seus quero delirar Você me ama, sou um venturoso Fico orgulhoso, venho de pensar De ter junto a mim Eu sei que mais amo O seu nome chama e quero lhe beijar Nossos castelos que fizemos tanto E o nosso pranto que molhou no chão É hoje em dia lembrança das frases Que e os nossos lábios com tanta paixão Brotaram juros de amor sincero Em belos momentos de tanta emoção Cumprimos junto o nosso ideal Acho sem igual a nossa união O quanto é belo o nosso amor sincero Meu amor não quero viver sem lhe ver Que meu amor será para sempre O seu corpo comigo e vai lhe aquecer Você me ama e eu também lhe amo Um lindo futuro a vermo de ter Seu amor é santo, meu amor é puro Sem você eu juro não quero viver Seu amor é santo, meu amor é puro Sem você eu juro não quero viver Seu amor é santo, meu amor é puro não quero viver Quem ama mulher casada é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Estou amarrado nela Ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Só penso nessa mulher E se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Tenho que desabafar Não dá pra ficar calado Qualquer dia eu vou beber Abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado Mulher do tipo menina Frágil, dengosa e sensata Bem vestida é minha dama Sem a roupa é minha gata O seu corpo me esquenta O seu suor me alimenta E a sua ausência me mata Não adianta conselhos Venha de onde vier Dizendo que ela é casada Eu procuro outra mulher Eu amo a ela somente Pois o coração da gente Só é quem sabe o que quer Farei de tudo na vida Pra nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver que ser assim Para tudo eu sou capaz E só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro o seu marido Homem da cabeça fria Tem noite que eu passo a noite Tem dia que passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixá-la em casa E o besta nem desconfia E se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra ficar cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão E nem mosca sentava nela E nem mosca sentava nela Devido ela ser casada Eu quero tê-la e não posso Mas se ela envia um vaso E eu largasse aquele troço Eu me casava com ela Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela Desfila publicamente Beijando, abraçando ela Os trinta dias do mês Depois dizem pra vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizem pra vocês Minha mulher é aquela Se ela Se ela É aquela O que lhe resta de amor É pagar o seu pecado e amenizar a dor Carrega um calma consigo, o remorso, a repulsão Pagando reto o castigo da lei da compensação Já foi nova e vaidosa, tinha tudo em seu caminho Na sua vida amorosa nunca quis ter um filhinho Afinal, picou gestante, não sentindo amor materno Num gesto repugnante, achou no feto um inferno Pensando em luxo e conforto, beleza, carro e mansão Provocou logo um aborto sem a menor compaixão Certa noite ela sonhando, apareceu-lhe um anjinho Comedice lhe entregando o seguinte bilhetinho Mamaneia esses versos, mas não fique constrangida São pequeninos lembretes desde que privaste a vida Foi tão pequeno o período que em seu ventre passei Tão quietinho, tão miúdo, em nada lhe magoei Porque mamãe a senhora lançou-me o ódio profundo Expulsou-me antes da hora, sem me deixar vir ao mundo Asse e osse de um instante, o meu começo e meu fim Neste mundo tão gigante, não houve um lugar pra mim Eu em delírios frementes, em seu ventre fui gerado Por razões incoerentes, cedo fui repudiado No seu subconsciente, lembre-se que há do nefando Quando veio um inocente, com sua mamãe brincando Que tamanha culpa tive, pra morrer precocemente Não vê outra criancinha brincar desplicentemente Se eu tivesse nascido, também crescido a seu lado Talvez em alguma coisa já tivesse lhe ajudado Eu te perdoo confiante, no teu amor, teu carinho Se ainda sair gestante, não mate o meu irmãozinho Eu te perdoo confiante, no teu amor, teu carinho Se ainda sair gestante, não mate o meu irmãozinho Se ainda sair gestante, não mate o meu irmãozinho Se ainda sair gestante, não mate o meu irmãozinho Sou filho ausente, que deixei a minha terra Desprezei meu pé de serra, que nasci e me criei Longe de casa, meus parentes e meus pais Eu não esqueço jamais, do meu lar que lá deixei Sou filho ausente, vivo a chorar Longe de casa, meu destino é de voltar Fui obrigado a deixar mamãe querida Pra ganhar o pão da vida, ainda muito pequenino Longe de casa, meu sofrimento é profundo Viajando pelo mundo, nas estradas do destino Sou filho ausente, vivo a chorar Longe de casa, meu destino é de voltar E bem distante, quando é de tardezinha Eu recordo mamãezinha Eu recordo mamãezinha, o meu anjo, minha flor Por causa disto, arruinou a minha vida Sem eu ver mamãe querida, meu primeiro e grande amor Sou filho ausente, vivo a chorar Longe de casa, meu destino é de voltar E lá vou eu, pensativo e solitário Sem achar itinerário pelo mundo a viajar Sei que mamãe ao sentir saudade minha Vai rezar na igrejinha e pede adeus pra eu voltar Sou filho ausente, vivo a chorar Longe de casa, meu destino é de voltar A noite sonho com a primeira namorada A professoria amada com seus olhos sensuais E com a casinha lá da beira da estrada Que hoje vive abandonada e talvez nem exista mais Sou filho ausente, vivo a chorar Longe de casa, meu destino é de voltar Há muitos dias no pensamento que venho É vender tudo que tenho e deixar esta cidade Mamãe, me espere que eu vou vender tudo aqui Brevemente eu vou aí pra matar minha saudade Sou filho ausente, vivo a chorar Longe de casa, vivo a chorar Longe de casa, meu destino é de voltar Sou filho ausente, vivo a chorar Longe de casa, meu destino é de voltar Longe de casa, meu destino é de voltar Longe de casa, meu destino é de voltar